Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordão e o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, porque é mais um dia de trabalho galera. Estamos aqui nesse sol, dá umas três horas da tarde, sol muito calor mesmo. E é o seguinte galera, tô com o tratorzão 65x, general, esse trator já foi para a guerra galera, já travou muito, já levou e voltou. E é o seguinte, tá vendo aqui? A gente tá aqui na nossa propriedade que a gente vai fazer o nosso semi-confinamento, essa propriedade que a gente comprou esse ano, para poder fazer mais com menos. Lá de cá, nosso capim capiaçu, graças a Deus tá bem bonito formando, tá tudo dando certo. Pro lado de cá galera, tem essa terra tombada que eu acabei de riscar, a gente tá riscando aqui ó, tá vendo os riscos aí? E sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente vai plantar. É galera, plantar como? Plantar Tifton, lá em cima a gente já plantou um piquete de Tifton, essa propriedade aqui vai ser a propriedade modelo do Carlos Zordain, para a gente fazer o confinamento mais com menos do Zordain. Pro lado de cá galera ó, a gente já plantou Tifton, plantamos aí no início das águas, ficou esse pedaço sem plantar, porque choveu demais, a gente não conseguia plantar. Aqui já formei, olha que beleza que tá esse capim ó. Pro lado de cá Tifton, pro lado de cá terra. Tifton e terra. E aí galera, a gente vai formar tudo Tifton, olha esse canteiro que top, que bonito que tá. Ó, tudo formado, pastaria quase pronta já para soltar o gado, só falta formar esse pedaço. Lá a gente já formou, aqui tem a cana. A cana não deu muito certo galera, não tinha muita experiência, a cana velha, vou ter que arrancar e pôr o capim e o capiaçu. O capiaçu tá aqui, na seca, cortar e pôr o boi no coxo. Aí galera, pro lado de cá o que acontece? Queria saber se eu podia plantar ou não. E aí para poder plantar, não tenho muita experiência, falei, vou no meu amigo, vizinho do lado de cá, o Paulo Tamarino. Falei, ele é mais velho, tem mais experiência aí com plantio. Vou lá e chegar para ele, Paulinho, você sabe se eu posso plantar ou não? Vai ter chuva. Ele, pera aí, nós da roça aqui galera, também é muito sábio. A gente da roça tem bastante conhecimento também. Mas aí como ele tem muito mais experiência, perguntei para ele, é um velho muito sábio. Velho não, tem mais experiência de roça do que eu aí. Fui lá e perguntei, Paulinho, o que você acha? Dá para plantar ou não? Ele falou assim, pera aí, sentou no banquinho, eu vou consultar a minha secretária. Eu falei, pronto né, ele vai ligar para alguém, para a secretária dele né, pegou um minuto só, pegou o celular. E veja o que aconteceu galera, eu gravei pelo Instagram, por Instagram e vou soltar o vídeo aí porque eu estou plantando. Então vocês mesmo veem e acompanhem como nós da roça aqui também tem cultura, nós não somos burros, então a gente também tem bastante coisa para ensinar para vocês. Sabe como a gente descobriu se ia chover ou não? Roda o vídeo aí que vocês vão ver, amigo Paulinho ensinou a gente plantar, roda aí então. E aí Paulinho, beleza? Galera, Paulinho é meu vizinho de roça aqui, eu vim tirar as informações, você acha que vai chover para plantar, pode plantar ou não? Olha, para mim ter certeza, Carlos César, eu vou ter que consultar a minha secretária, tá? Ah é? Então vem com nós, pergunta para ela aí. É, previsão do tempo para a Mirassolândia nesta segunda-feira, por favor. Na segunda, na Mirassolândia, fará 30 graus com tempestade e trovoadas. E aí, eu posso plantar ou não? Vamos buscar mais um dia à frente. Previsão do tempo para a Mirassolândia nesta próxima terça-feira. Por favor. Na terça, na Mirassolândia, fará 34 graus e céu parcialmente nublado. Previsão do tempo no próximo domingo na região de Mirassolândia. No domingo, na Mirassolândia, fará 34 graus e céu parcialmente nublado. É, galera, resumindo, posso plantar ou não? Mas, Carlos César, pode plantar porque vai chover de hoje para amanhã e depois só vai ser tempo nublado. É, então vou plantar. É, galera, tá vendo aí? Estamos informados do povo da roça também. Tem a secretária própria e assim que faz, beleza? Quem gostou dá o like. Esse aqui é o Paulinho Tamarino. E aí, Paulinho? Valeu. Ah, galera, viu aí? Muito sábio o velho Paulinho, hein? Você viu aí? Paulinho Tamarino, muito sábio ele. E você viu como ele ensinou a gente aí para saber se vai chover ou não. Muito fácil, né? Sabedoria roça também é cultura. Você viu aí? Então é isso aí, galera. Falou que pode plantar. A secretária consultou, aprovou. Então a gente está gradeando agora aqui para plantar. Então, galera, gradeando não. Surcano para plantar. Como a gente vai plantar? De risco. Eu fiz os riscos lá embaixo. Surquei os riscos aqui, ó. Que a gente vai catar a muda lá em cima do viveiro que a gente fez. Já tem muda. E agora vai soltar aqui, ó. Certo? Ó. Vai soltar aqui e vai preencher todo o risco de muda. Por que que eu coloquei de risco e não jogo a grade planta? Porque, galera, a gente não tinha muda. Então aquele canteiro lá, bonitão verde, foi o primeiro canteiro que eu consegui formar porque eu tinha pouquinhas mudas. Mas a gente arrumou muda de tifton e fez esse canteirão aqui agora. Então é isso que eu falo. Todo mundo começa um dia e o resultado depende do tamanho de esforço. Ó. Eu fiz esse canteirão de mudas aqui. Certo? Agora eu tenho mudas. Tinha pouquinho. Alastrou. E agora eu tenho mudas para plantar na minha propriedade inteira. Isso aqui equivalente a uns quatro mil metros. Aí, ó. E agora eu fiz muda e vou plantar em toda a propriedade aí. Por isso que eu falo. O segredo é se esforçar bastante e não desistir. Muda era difícil de encontrar. Fizemos esse canteiro de muda e tá pronto. A mesma coisa no nosso capim capiaçu. Rumei um pouquinho de muda. Fiz esse canteirão aqui e tá pronto. Pro lado de cá, deixa eu mostrar pra vocês. Essa cana aqui, eu plantei ela e não nasceu porque ela era muito velha. Aí eu desanimei, gradiei ela, a marva saiu e ela não prestou, demorou pra nascer. Já essa aqui é uma rua de cana caiana. Então essa aqui é a cana normal, cana de usina, que eu vou passar o trator em tudo, acabar com ela e plantar na pia e capim capiaçu. Só que essa eu não vou acabar, porque é cana caiana. Quem conhece cana caiana, galera, comenta aí embaixo. Logo, logo, cada dia eu faço um vídeo da cana caiana pra vocês. Mas os mais velhos vão conhecer cana caiana. Bom, então é o seguinte. O sol tá bem ardido, bem quente, mas a gente tem que trabalhar. Esse ano, se Deus quiser, a gente em junho vai tá com um confinamentão top de boi aqui. Sempre pensando em melhoria contínua, sem necessidade de grandes investimentos, galera. Porque nós não temos dinheiro pra mandar fazer. Então nós mesmos faz. A gente mesmo que trabalha na propriedade. Bora lá? Bom, galera, bora lá então. Vamos fazer aqui, ó. Churcadorzinho simples, antigo e vamos trabalhando. Vamos formar tudo isso aqui, galera. Faltar pouco. Se Deus quiser, a gente vai ter um confinamentão top aí, modelo. Mas tem que ter muito trabalho, tá? Muito esforço. Nada vem de graça. O sucesso vem com muita responsabilidade, muito trabalho e muito força. É isso que eu falo. Quando a cara que segue o nosso canal aí, quer ser igual a gente, com humildade você chega em qualquer lugar. O que é humildade, galera? É acordar cedo, é trabalhar, é buscar os seus objetivos, respeitar as pessoas. Então isso que é humildade. É um conjunto de ação que aí você consegue chegar em qualquer lugar. Com muito trabalho e muito força. Olha só. Graças a Deus a gente tá formando essa propriedade que era um sonho. E hoje a nossa própria propriedade. Um confinamentinho aí. Bem simples. Um pouco gado, mas vai sair. Quem sabe um dia tá tudo irrigado isso aqui, hein? Ele tem uma irrigação aqui em tudo, ó. Muito bom, né? Então vamos trabalhar. Quem tem boi vai trabalhar. Quem não tiver, senta no sofá e assiste a gente trabalhando, beleza? Bora lá. Eu errei já ali, ó. Tem que voltar. Ficou torto o risco. Agora a risca reta. Resca reta porque na hora de aguardar vai mais fácil. Vamos lá. É galera, tá vendo? Estamos fazendo tudo que você é propriedade aqui. Então logo logo a gente acaba. Então, o que eu falo para vocês. É claro que eu queria ter um trator novo. novo, ajeitado, gabinado para fazer esse serviço aqui, mas é o que eu falo, a gente tem que fazer nas condições que a gente tem, um trator daqui lá era muito caro, a gente tem esse aqui ó, esse aqui umas Ferguson 65X antigo, generalzão e faz bastante coisa graças a Deus, antigamente o pessoal formava 100, 200, qualquer terra em cima de um trator desse, por que que hoje não vai formar né, então a gente vai formando nossa propriedade aqui ó, sem necessidade de grandes investimentos e vamos trabalhar. Bom, se você gosta do canal já se inscreva, já deixa aquele like, vou acabar de surcar aqui e depois eu mostro para vocês como é que ficou aí surcado, e aí depois vocês vão vendo o resultado, quem segue o canal desde o começo sabe, aqui não tinha nada, era terra pura e hoje a gente já está fazendo melhorias aí, melhorias contínuas, graças ao nosso bom Deus e graças a muitos esforços, beleza? Muito like, muito vídeo, daqui a pouco eu mostro para vocês aí como vai ficar toda riscada essa propriedade, bora lá. É galerinha, acabamos de riscar tudo, olha como é que ficou o risco, tudo riscadinho, tudo perfeito, ó, e agora a gente tá plantando, e como a gente tá plantando aqui, tá vendo as mudas? Aí ó, vem aqui, joga a muda no buraco e vai enterrando, tá vendo só? Aí galera, o que acontece? O cupim gerente tá aqui replantando, a gente tava arrancando a muda na mão e tava muito difícil, e como a gente aqui é cabeça de obra né, não é mão de obra, a gente que cabeça de obra, a gente trabalha com a mão de obra, mas pensa muito com a cabeça, graças a Deus a gente pensa demais, a gente tava arrancando as mudas com a mão, a muda aqui ó, ó o gerente tá aí fazendo parte desse projeto, e aí gerente? Galera, o cupim entrou na na nossa parceria aí, no nosso negócio, pra poder ajudar, e graças a Deus tá acontecendo bastante coisa né, já? Graças a Deus. Estamos sempre melhorando aí, procurando melhoria contínua, e aí a gente tava arrancando na mão, aí a gente desenvolveu uma técnica pra arrancar, ó, como a gente fazia. E aqui ó, pegava a muda do canteiro que a gente formou, ó, o canteiro serviu pra plantar em tudo, e arrancava uma por uma, ó, puxava assim, tá vendo? Ó, fazia muda, fazia assim ó, arrancava isso aqui, e aí isso aqui virava uma muda, aí eu peguei e falei pro cupim, o que você acha que não ia passar um risco no canteiro? E deu certo galera, vou mostrar essa dica pra vocês aí, vocês vai, comenta, e vai vendo como deu certo, pra gente arrancar, bem mais fácil né, Jean? Agora a gente arranca, muda de tufo, vou mostrar pra vocês com o trator, como se arranca, pra vocês aprender a fazer na casa de vocês, não sofrer. Galera ó, vou mostrar pra vocês como que eu tô arrancando, ó, tô aqui no canteiro, e olha lá, olha que beleza o canteiro, peguei aqui o canteiro, onde ele tá mais alto, mais bonito, e aí, eu vou posicionar o bico do circador. Vou colocar o cedo aqui já, ó, tá lá ó, Olha lá o bico, ó Ó, arrancando tudo Só tirando a casquinha, ele vai puxando pra mim, ó Ele vai quebrando e vai puxando, no final da rua, vira uma aglomeração de luta E aí, ó, tá lá, ó, t gaanza. E aí, ó, tá lá, policial. Tá lá, goodness, lá tá lá, como o dor, ó Aí, ó, você viu aí? Vou mostrar para vocês agora como é que fica, ó. Aí você vem aqui e pega a muda, galera, olha o tanto de muda que sai aqui, ó, desse método, nós inventamos mais com menos, hein, ó, olha aqui o tanto de muda, ó, sai uma muda bem boa, ó. Aí já é uma muda mais fácil para replantar, mais com menos, hein, top, e legal que nem fica, não acaba tanto com ela, ó, só faz um risquinho aqui e aí continua ainda ela brotar e nascer, legal, né, galera? Bom, vou continuar tirando mais muda aí e a hora que a gente acabar, eu finalizo o vídeo, beleza? Dá o like e vai acompanhando. É, galera, suamos pelo aí, hein, ó, solzão já guardou, graças a Deus, que imagem mais linda. Estamos aqui na roça, consegui plantar, conseguimos, né, plantar esse quadro todo aqui, ó, graças a Deus. Aí faltou esse outro quadro que vai ser feito amanhã, pra cá, aqui, ó, a gente não conseguiu plantar porque não deu tempo, o sol já chegou. Mas tá preparado, amanhã cedinho a gente começa e já vai acabar e logo, logo vai tá um tapete formado igual aquele lá de verdinho bonito e aí sim a gente vai poder pôr gado e começar a trabalhar aqui, nesse semi-confinamento baixo custo. Bom, galera, que eu sempre falo, o resultado depende do tamanho do esforço. Daqui 3, 4 meses vocês vão ver isso aqui, um tapetinho bonito, lindo, mas pra acontecer isso, teve bastante horas de trabalho aí. Então, se você gosta do canal, Carlos Jordão, se inscreva, dá o like e bora, 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 vamos que vamos sempre melhorar nas condições que a gente tem sem necessidade de grandes rendimentos, beleza? Muito like, muito vídeo e é isso aí, tô cansado, hein? Valeu! Tchau, tchau!